Pequenos proprietários sem capatazes eram vítimas fáceis de ataques. Brigas incluíam até luta em Bananal. Os senhores mais ricos ficavam distantes dos cativos. É difícil saber exatamente quantos casos aconteceram. Processos podem ter se perdido e a própria justiça ainda estava se consolidando. Os senhores do Brasil escravocrata eram tão confiantes na submissão dos seus escravos que, com frequência, acabam assassinados por falta de tato ao lidar com eles. Como exemplo, temos o caso do velho Pedro Antônio Oliveira, mais de 80 anos, de Campinas. Em 1845, irritado, teve a genial ideia de ir sozinho atrás de um dos seus 15 escravos, João de nação, negro forte, com menos de 30 anos, para castigá-lo. O velho e o negro se encontraram no meio de um bananal. Oliveira deu uma paulada na cabeça de João, que reagiu com uma foice, matando seu dono. Em sua defesa, João disse que tinha tomado algumas pingas e que ainda andava meio quente delas. Os mais ricos tinham intermediários, como capatazes, responsáveis por lidar com os escravos. O senhor, então, conseguia ficar mais distante. Por conta disso, mantinha até uma imagem paternalista de senhor justo, a quem os cativos podiam recorrer. Mas, proprietários mais pobres não tinham como manter intermediários. Todo mundo tinha escravos, mesmo que poucos. Senhores mais pobres tinham de se misturar aos escravos. Outro caso foi o de João Lopes de Camargo, também de Campinas. Num dia de 1847, foi até a roça e achou o serviço mal feito. Por isso, chicoteou o escravo Mateus. Ele reagiu, derrubando Camargo, que caiu de bruços. Mateus batia com um pedaço de pau, enquanto seu colega Venâncio atacava de inchada. Enquanto apanhava, segundo o depoimento de uma escrava, Camargo pedia a Mateus, que, pelo amor de Deus, que não lhe matasse, prometendo-lhe a liberdade. Mateus disse, então, Quando você está surrando minha mulher, não se lembra de carta de liberdade. Por isso, hei de matar você, mulher e filhos. Um terceiro proprietário, Antônio Pinto da Silva, foi morto em 1849, depois de esbofetear um escravo que, de modo arrogante, disse que não podia comer angu, pois isso lhe faria mal à barriga. A punição para os escravos assassinos mudou com o tempo. No começo do século XIX, a regra era a pena de morte. Com o final da escravidão se aproximando, as penas foram ficando mais brandas. Era um sinal de que mesmo a justiça começava a achar aceitável certa revolta contra a escravidão. Além disso, há um motivo menos ideológico. Com o fim do tráfico, escravos ficaram caros e não se matava algo valioso.